Bom dia, boa tarde, boa noite galera, seja bem vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566 Hoje queria mostrar algo que vocês estão pedindo há dias aí Que era saber um pouquinho mais do nosso equipamento de serviço, nosso Thermo King O nosso motor ali que refrigera a carga lá atrás Então, hoje eu tive um probleminha com ele E já que eu tive esse problema, vou dar uma verificada ali E vou aproveitar para mostrar para vocês aí como é que ele funciona, beleza? Vem comigo e vamos lá! Galera, então vou descer ali, vocês vão nos acompanhar aí Deixa eu pegar aqui, vou mostrar para vocês, o motor está ligado, ainda está uma barulheira ali atrás Galera, então estou descendo aqui, o motor está ligado ali Vou mostrar um pouquinho para vocês como é que funciona o equipamento Vou virar a câmera ali e vocês vão dar uma olhadinha aí Então galera, deixa eu mostrar para vocês, o motor está ligado, vou desligar ele aqui Só para vocês terem uma ideia, então, esse aqui é o equipamento, tá? É um Super 2, Max Deixa eu mostrar para vocês, aqui ele está, ele estava fazendo de gelo agora Na hora que eu desliguei, está 12.4 Mas ele, menos 12.4, ele era para estar menos 20 Como ele estava fazendo de gelo, ele chega a 5 negativo e depois volta para os 20 novo Para de gelar, tirar um pouco do gelo aí que fica acumulado Deixa eu mostrar para vocês então aqui, aqui o motor de partida Eu vou mostrar para vocês esse equipamento antigo, pessoal Porque em seguida a gente deve estar trocando de equipamento E aí eu já posso mostrar também o novo Então eu vou conseguir mostrar os dois para vocês Esse aqui é o motor de partida Um exemplo aqui, que liga a chave E aqui o motor de partida Desliguei Aqui é de gelo manual Então quando ele está com muito gelo Eu posso fazer o de gelo manual, quantas vezes eu quiser E aqui, como ele está para baixo, eu que dou a partida Portanto, ele fica ligado o tempo todo no contínuo Quando ele chega a temperatura exigida, no caso aqui 20 negativo Ele vai baixar a rotação Até subir 2 graus Subiu 2 graus, ele volta a rotação alta de novo Até baixar a temperatura Se eu deixar na parte de cima Ele fica no contínuo No automático O que é o automático? Então ele vai trabalhar até 20 negativo Ok? E quando chega no 20 negativo Ele vai desligar o motor Ele desliga Subiu 2 graus, ele liga automaticamente de novo Então aqui ele fica no automático E aqui no contínuo não desliga nunca Tá bom? Então acho que deu para entender essa partezinha aqui, né? Novamente Aqui o motor liga e desliga Aqui o botão de partida Como se fosse a chave de partida, né? Aqui para dar de gelo manual E aqui no automático Ele automaticamente faz de gelo E ele automático desliga e liga Quando estiver na temperatura certa No contínuo ele fica ligado o tempo todo A única coisa que acontece é baixar a rotação Quando está na temperatura Bom Aqui para selecionar tudo o que eu vou fazer Mas aqui para subir a temperatura Aqui para descer a temperatura No painel Então se eu quiser agora Um menos 18 Eu vou aumentar aqui Aumentar a temperatura Seria menos 18 Aumenta Aumentaria a temperatura E dou o Enter Que ele vai registrar E aqui diminui ou aumenta Bom Aqui quando dá algum erro Algum problema de erro A gente clica no code aqui Ele vai aparecer qual o erro E no clear aqui Você fica pressionando ele E ele vai zerar esse erro Então ele vai voltar ao normal Mas aí dependendo do código de erro Que vai aparecer ali no painel Você automaticamente vai ver o que é Às vezes pode ser água, óleo Falta de combustível Ele vai acusar o que está acontecendo Quando dá erro Porque tem algum problema Ok? Só para vocês entenderem Aqui em cima É para a gente ver o orímetro Um exemplo aqui, ó 92 Acho que é 92 horas e 8 minutos De trabalho 9.208 horas de trabalho Mais ou menos Acho que é isso aí E essas outras coisinhas aqui Pessoal Eu não costumo Aqui amperagem Para saber amperagem Temperatura E o óleo Se eu não me engano Aqui eu não mexo muito nisso aqui Isso aqui é mais técnico, né? O que a gente mexe mais é essa parte de baixo aqui Este aqui para pegar o orímetro E esses aqui são os principais Que a gente trabalha sempre Tá? Então aqui no cima O grande É a temperatura atual Agora dentro da câmera E aqui a temperatura Que ele tem que estar A carga Que eu deixei para Então ele vai de positivo A negativo Perfeito? Deixa eu mostrar um pouquinho Do equipamento aqui dentro Aqui eu já mostrei um vídeo uma vez Sobre o motor Filtro Filtro de óleo Bombinha Para tirar ar Bomba de combustível Vocês acompanharam num vídeo lá Atrás lá em São José do Rio Preto A gente Foi feito a troca Dessa bomba de combustível Aqui o filtro de ar Mais ou menos por aí Alternador Motor de partida Aqui Motor de partida aqui Este aqui é o motor de partida Aqui o acelerador Este aqui é o acelerador Entendeu? Com esta Isto aqui eu não lembro agora Como é chama Mas enfim Isto aqui é É o que faz acelerar E desacelerar Só para vocês terem uma noção Eu não sou muito entendido Também de motor Mas um pouquinho Que eu sei isso aí Aqui para ver O nível do óleo Água É lá na lateral Tem um reservatório de água E aí está aí A bateria fica lá no cantinho Lá embaixo É mais um filtro aqui Então só para vocês Terem uma noção Aqui Que se eu não me engano É filtro de combustível E aqui Filtro do óleo do motor Acho que é isso galera Se eu não me engano É isso aí Tá bom? Não sou muito Entendido dessas coisas aí Mas o pouco que eu entendo É isso aí Deixa eu mostrar uma coisa Para vocês galera Que me aconteceu O motor de Deixa eu falar Aqui ó O motor de O motor nada O O alternador Deixa eu até abrir novamente Aqui O meu alternador Esta peça aqui ó Tá com problema O que que ele faz? Para quem não entende Muito de caminhão E coisas assim de carro O alternador Ele é o responsável Por É Manter energia Na bateria Ok? Quando esse alternador Não está trabalhando Corretamente Vocês podem ver Que ele está quebradinho Aqui Eu não sei se isso Tem alguma coisa a ver Mas enfim Quando ele não está Trabalhando corretamente Ele não carrega A bateria E automaticamente Aqui no painel Deixa eu mostrar para vocês Aqui ó Ele me acusa um erro Que não tem agora Porque eu consegui tirar Que era o código 61 O que que acontece? Ele estava me avisando Que a bateria Não estava sendo carregada Então deu problema No alternador Eu liguei lá para a empresa Na verdade De momento Eu não sabia o que que era E E um dos mecânicos lá Um chefe da mecânica Lá me explicou Ó Se o teu alternador Não deve estar funcionando Então tu vai ter que Fazer alguma coisa Para que ele funcione Eu tentei Manter ele ligado Só que ele não ligava Porque ele não carregava A bateria E ele dava o erro E se apagava o motor Ok? O que que a gente fez aqui? Deixa eu mostrar ali Para vocês Isso aqui é uma dica Que a gente pode Estar sempre dando Ó Eu puxei um fio Não sei se vocês vão conseguir Ver aqui ó Este Fio aqui Esse Esse amarelinho Aí Vocês estão vendo Esse amarelinho? Eu liguei ali na bateria No polo positivo Deixa eu mostrar para vocês Aí eu puxei ele aqui Eu fiz um enjambro Aqui Eu tive que fazer Um fio bem comprido Para quando eu manobrar A carreta Ele não arrebentar Né? Ó Deixa eu fechar Aí eu puxei Esse fio aqui Você pode ver Que ele está bem comprido Bem solto E liguei No polo Positivo Da minha bateria Do caminhão O porquê é isso? Como meu alternador lá Não carrega a bateria O alternador Do caminhão Alternador No exemplo Da carreta Não está carregando A bateria Do equipamento Né? Aí O alternador Do caminhão Vai carregar a bateria Lá E não vai dar o erro Aí o que que eu fiz aqui? Liguei No positivo Desta bateria O fio Então o alternador Do caminhão Carrega esta bateria E automaticamente Carrega A do equipamento Entendeu? Então isso aí É uma ponte Que a gente fez ali Para Para poder O motor Não se apagar Detalhe Só carrega Quando o caminhão Está ligado Então eu até chegando Em São Borja Lá Já vai ter uma eletricista Lá para dar uma olhada Para mim No meu alternador Do equipamento Enquanto isso Eu vou trabalhando Com esse aqui E não deixo o motor apagar Beleza? Só para vocês terem uma ideia Deixa eu explicar Uma coisa para vocês aqui Se eu estiver falando Alguma besteira Que vocês me corrijam Tá? O caminhão Trabalha em 24 Cada bateria Dessa aqui Aqui tem uma bateria E aqui tem outra Cada bateria Dessa é 12 volts Essa 12 E essa 12 Juntando esta Com esta Dá 24 Correto? Duas baterias De 12 e 24 Lá Trabalha somente Em 12 Porque é uma bateria Só O que que acontece A primeira bateria No caso assim Aqui vem o positivo Do caminhão Vai nesta aqui O negativo Desta bateria Vai ligado No positivo E aqui vem o negativo Do caminhão Então negativo Do caminhão Positivo do caminhão Liga o negativo No positivo Aqui Que forma 24 Eu estou utilizando Como o positivo Vem aqui Esta aqui É a bateria Que a gente chama De 24 E esta aqui Que a gente chama De 12 Eu liguei A bateria lá Positivo Com positivo Aqui Na segunda bateria Para poder dar 12 Lá E não queimar O módulo Do caminhão Sempre que for fazer Uma ponte Lá Um exemplo O motor lá Não está ligando Porque a bateria Está ruim Então a gente vai fazer Sempre uma ponte Sempre nesta bateria A bateria Que vem o negativo Do caminhão Se você colocar Nesta aqui Dá 24 E aí acaba Queimando Alguma coisa lá Ou até aqui também Então é sempre Nesta segunda bateria Que se faz Este tipo de coisa Porque esta aqui É a 12 Beleza galera Espero que tenham entendido Espero que eu tenha Conseguido explicar E a galera aí Que não entendeu Pode perguntar A gente vai tentar Explicar para vocês De repente Em outro vídeo Em uma outra situação Para quem não sabe Aqui Eu até vou falar Sobre isso aqui Isso aqui É um tanque De Arla Como o Adeblui Que chama Como o nosso Reservatório é pequeno Do caminhão mesmo E a gente viaja muito longe A gente sempre leva Este aqui Cheio de Adeblui Também Para nunca faltar Beleza galera Espero que tenham entendido Então galera Antes de virar a câmera Deixa eu dar uma Vamos bater Vamos bater Nossos pneus Aqui A gente nunca Fiz isso junto Bater pneu Para O nosso combustível Aqui Tanque cheio Este aqui É o combustível Do equipamento Que é Tanque individual Vamos bater Aqui os pneus Vamos ver Se está tudo certo Deixa eu mostrar Para vocês Olha aquele Internacional Ali Top né Internacional Chileno E vamos bater Mais um pneuzinho Aqui Vamos lá Tudo certinho A princípio E é isso aí Galera Segui nossa viagem Deixa eu só terminar Conversar com vocês Aqui Vamos subindo Eu tiro o sapato Para entrar no caminhão Para não Bagunçar muito Aqui Deixa eu colocar Galera É o seguinte Então Vamos Vamos Acho que aqui Melhorou Galera É o seguinte Então Aqui ali O equipamento Espero que Tenha entendido Que eu consiga explicar O mais difícil Tem uma mosca Aqui Complicada Meu Deus do céu Ela viajou de São Paulo Até aqui E está voltando Para São Paulo De novo Pelo amor de Deus Galera É o seguinte Espero ter conseguido Explicar um pouco Referente Ao equipamento Ali Referente As baterias Eu não Eu sei fazer Eu não sei muito Explicar Espero que tenha entendido Se alguém Discordar Com alguma coisa Algum motorista Que discordar Com alguma coisa Que eu falei Errado Pode deixar Abaixo Nos comentários Fique a vontade Galera O canal É para isso mesmo Para a gente Trocar ideia Para conhecer A galera Que não conhece O equipamento Como é que funciona Pode deixar Comentário Também Espero que tenha entendido Várias pessoas Pediram para a gente Fazer esse vídeo E eu estou fazendo Hoje Não anotei O nome Das pessoas Que pediram Mas foram Muitas pessoas Que tem curiosidade Em conhecer o equipamento Em breve Quem sabe A gente está trocando De equipamento Pegando um equipamento Mais novo A gente vai fazer Um vídeo Mostrando equipamento Novo também Tá bom Espero que tenham Gostado do vídeo Espero que eu tenha Conseguido ajudar Algumas pessoas Que não entendem muito Referente As baterias Ali Eu sei que tem Muita gente Que não sabe Referente a bateria 12, 24 Como é que funciona De repente Um próximo dia Eu faço Uma bateria Uma bateria Um vídeo Específico Falando dessas baterias Como é que funciona Tudo E espero que tenham Entendido Tá bom Meu muito obrigado Mais um vídeo Para vocês Feito com muito carinho Tentando explicar Um pouquinho Tentando ajudar Um pouquinho As pessoas Do outro lado Que não entendem E que gostariam muito De entender um pouco Como é que funciona Essa parte Deixe aí Tá bom Um abraço Um abraço a todos Deus abençoe A cada um Na sua casa No seu lar No seu trabalho Na sua boleia Um abraço a todos E Fui Um abraço a todos Um abraço a todos